que o povo de alguns municípios aqui da região de Maringá não aguenta mais a buraqueira nas rodovias. E depois da reportagem, eu queria fazer uma perguntinha para você, para você dar uma nota para o DR, de 0 a 10 no meu WhatsApp, de 0 a 10. Mas você tem que avaliar só as rodovias que são cuidadas pelo DR, tá? Porque rodovia pedagiada, aí quem cuida é concessionária. E nós pagamos por isso, nós passamos no pedaço e pagamos. Eu quero que você dá nota de 0 a 10 para as rodovias que o DR aqui da nossa região tá cuidando. Vamos ver essa rodovia, ou melhor, que rodovia é essa, né? Que buraqueira é essa? Infelizmente, tem rodovia. Olha aí, isso é uma rodovia, é uma BR estadual. O Fábio foi lá porque os moradores não aguentam mais transitar. Você, Fábio Guilhem. É um show de desvia aqui, cai ali. Também com um buraco em cima do outro, assim, fica difícil manter a direção em linha reta. Dá vontade de lagar o carro e sair correndo a pé. Meu Deus, fica difícil, hein? É complicado. Haja pneu, amotecedor, essas coisas. Não tem quem aguenta, né? É um trajeto que se torna estressante e perigoso. Então a gente tá aí, paga IPVA em dia, paga os impostos em dia para andar numa situação dessa. É complicado, né? É muito desumano. Faz bastante tempo já que tá desse jeito. Ah, é? Faz tempo que tá abandonado assim? Bastante, bastante tempo. Muito buraco pra todo lado, né? Muito, muito buraco e cada dia pior pra gente trabalhar. Esse show de panelões a gente encontra na PR 458, no trecho entre Flórida e Atalaia, no noroeste do estado. O percurso, que demora uns 15 minutos, não dá pra fazer em menos de 40 minutos por causa da buraqueira. Neste trecho da rodovia, não tem o que fazer. É muito buraco. Aí, a única alternativa que os motoristas têm é essa aqui, ó. Reduzir a velocidade pra conseguir passar no meio dessa buraqueira. O motorista vai passando com bastante dificuldade. Ele chegou aí pra outra pista, ó, pra conseguir passar neste trecho. E do outro lado, sabe o que fizeram? Uma estrada de terra, ó. Tá melhor passar pela estrada de terra, no meio da lama, do que pelo asfalto. Muitos caminhões passam por aqui pra desviar do pedágio da BR 376, em Presidente Castelo Branco. E isso tem deixado a rodovia destruída. E o bolso dos moradores da região também. O carro fica cheio de barulho, de tanto passar nos buracos aqui. É isso que a gente ainda, às vezes, não tem acostamento. Se é à noite, se torna perigoso, né? Quebra um veículo aí, então se torna muito perigoso também. Complicado. O jornalismo da RIC TV e Record TV continuará de olho nas condições desta rodovia. Vamos lá. Vamos lá.